A sua TV está aqui hoje na cidade de César Branca, com o vereador, meu amigo, pai, líder da oposição. Meu amigo, só um pouco do seu mandato, e hoje especialmente, retornando para os trabalhos, para as atividades, nesse dia 10 de agosto de 2013, como está a sua atuação nesse mandato com o vereador? Bom dia, amigo Pedro, eu estou, eu não tenho nenhum mandato, acertamente, apesar disso, não tenho nenhum mandato. Faz parte da bancada oposição, não é nada fácil para os trabalhos da oposição, mas não faz parte da melhor forma possível, e para o povo, e para o povo. E trabalho aqui para aquilo, que é mais vinculado, né, que é o povo mais carêntico, tem que ter despeltura, tem que ter tu peças que ro� doesse a tudo, então, isso não é nada fácil, não é nada mais fazer nada mais faz, porém, a gente precisa também mais. Existe algum reconhecimento, que o veador da previsível, né, carizinho, e colegiente cobrinho? Sim, sim. Sim, sim. Há intentos de requerimento para abastecimento para a comunidade e outros para a comunidade para a comunidade para a comunidade de capoeira, né? São tantos requerimentos para, só estávamos assim em priorização pública da lei na comunidade. Porto de boa, né? São de capoeira como também de pesquisa, de pesquisa, e outros comunidades também, né? A comunidade é tão grande, né? A comunidade, mas até agora mesmo vai estar com 6, 7 pessoas da equipe da equipe ou que é o povo que a equipe também, né? Mas eu falei há pouco tempo na sessão para os vereadores, e alguém para que seja visto com mais carinho e realmente ser aceitado para que o povo tenha fazê-lo benefício por essa casa com mais. Quais são todos os projetos de lei aprovados neste caso? Parabéns, eu fiz um primeiro projeto do direito, né? Eu falei a mensagem de hoje aqui, foi a mensagem nessa casa hoje para dia 24, com a comunidade da comunidade que é oferecida de luz para a metade para que vá passando em plenário e é favorecendo até o menor de âmbito ao dia do evangelismo assim, do evangelho nós temos a pesada uma sociedade que nós temos muito entre eles e praticam muito bom na cidade e eu pensei bem em presenciá-lo a todos que este dia vai ficar com a ilha e vai ficar sendo ao segundo sábado de meio de setembro de cada ano e no dia 24 esse projeto está aqui vai ser colocado eu falei uma mensagem que sábado e no dia 15 que é exatamente os quatro minutos vai ser votado e eu espero que seja por uma unidade mas também foi feito mesmo a funcionar essa lei para que esteja ser educado a comunidade a conjeta e não necessidade na sua opinião como você vê hoje a administração do prefeito Alain Felipe deixando de vida da dança seja bem amigoso se eu disser que está meio maravilhoso ele está falando verdade né se eu disser que está um desastre por completo também seria também outra pretensão ok eu costumo falar que ninguém é totalmente interdito né mas ninguém também totalmente bom só tem os nossos lados todos e os lados negativos até porque nós conhecemos muitos pecados mas tem coisas que são antropos que são antropos que foi isso aí tem um documento de todos né e chegava aqui essa casa que se fala de reforma ora reforma quando ele tem que reforma é quando existe a demonstração de um aparelho de água de quadrilha de repouso de piedade é certo mas não é nota que está nenhuma de dedução e nem é é é é é então eu acho que é um pecado eu comecei mas acredito que há tempo ao longo do que eu já chamo isso para quem mais não tem trabalho que ele está procurando que ele tenha ligação psicologicamente é porque uma vez que eu venho andar no dia agora isso é bom mas não nós estamos aqui né salitando o trabalho o pessoal que fica convidado para ele e o meu trabalho aí vai ser assim 4 anos e não o outro e se requerir como foi falado também na tribuna hoje com relação a indicado que está sendo apacetido com dinheiro com dinheiro com dinheiro com dinheiro todo a benefícios particulares seja bem seja bem seja bem eu adquiri um veículo porque a data permitida foi me enviado dia 28 de março que não deu para a memória e dia 4 eu paguei esse 26 esse veículo quando eu comprei ele já existia certeza de maio parado de funcionários inclusive com a mais alta documento lá que é da mas que não espanta mais não é essa questão de eu não adquirir é a questão dos fatos políticos que estão acontecendo desde aqui quando eu adquirir já existia uma economia de funcionários adquiri tudo são inerroquedados mas lembra que a empresa não para e eu vi chegou a empresa no balanço que está na carreira no balanço que investiria 4 horas após no emprego para bater as empresas daí foi o que aconteceu eu não sei o que aconteceu se fizeram o reporte na sala da empresa que eu já fiz no serviço mas foi devolvido mas o melhor que o mesmo em seguida foi em todo mas não foi devolvido então eu não sei se existe um livro lá da administração falta de atenção se eu não posso repetir se eu não estou lá para ver apenas o documento de 5 minutos mas o erro se existe e é gravíssimo porque no perigo nem que eu chego até a defesa para complicar mais não existia em casa grande eu não estarei em casa grande eu estava em casa de São Lucio com um amigo meu que veio a polícia no seu caso no animal e que você transporte na camada de transporte eu estarei para ele e ele ficava esses pastores e eu terei necessitado mas nem uma vez que tudo chegava aí o mesmo que está agora chegou agora mesmo lá como o tempo já está apostado na imprensa ele com empenho faturado de 1.000 reais de consumo de combustível e isso aí inclusive eu comentei com o velho a domínica da casa da casa da casa e passei a qual é desse documento para ele para ele mas seja lá o que é que ele vai fazer já não vai ter a imagem negativa é mais negativa e a gente já não vai mais uma vez que ela chegou aqui não você pode ir lá chegou aqui e já era acabou como é que eu vou entender que foi o mesmo dificuldade que foi mas geralmente quando as coisas acontecem quando eu faço algo de bom eu estou aberto para se ver no rio mas quando acontece algo errado e o pecado vem geralmente o gestor foi ele não secretário foi ele não secretário que não pegou a parte correta que não foi errada que morreu ele matou e falou que chegou bem o eu não sei quem foi mas chegou nisso não vai ser raciocinado em alguma pessoa então tem que ver isso e eu não entendo se não me faz a memória e não me parece que a afinação que eu falo que é mesmo então se eu não sou ato a administrar minha casa eu vou administrar a casa do dia como é que fazer se minha casa do dia que está contactando com ela vai que eu não faço o seu lado é difícil talvez ninguém é uma agressão racional que não vai também entender que é uma questão do fato do seu lado de uma revista que você não releve e para mim quem possia os anos de consenso se consertar coisas juntos mas são vários não é uma história vários a ideia também que eu falei para o amigo do Zalberto que é o líder da bancada eles são que são mais atiados alianos elas são as obras nós somos batalgos que foi pintado que foi gastado talvez que foi gastado R$ 3000 a gestão final é construindo cerca casa popular que é uma comunidade Brasileira de Capoeira quando a casa mais cara que foi gastado tem vinte e vinte três dias não estão vendo quatro são os três quartos são os três quartos Banheiros, caixas d'água, cisterna, portas que funcionam tudo. Estava pendurado e elétrica. Mas lá na chave, a ponta chegou para lá chegar. A gente traz de morar como estão lá dentro. Não sei disso. Eu não sei quem está na casa do caixa d'água. Não sei disso. Não sei disso. Tem visto. Falei também na questão da delegacia, porque até que fosse lá, na velha bar, que não precisava de falar nada. Só se fosse para ele mesmo. Se gastou um monte de reais, você precisava de uma parede e a frente, que não era, estava lá. A frente dele. Então, essas coisas, é que... Tristesse, sabe? É que vem com Deus. É que ele não tem dono. Não tem dono, nunca se informa. E ele é seu mal da mente, mas essa não precisa ser profunda. É tão muito difícil. Passei de fim de saúde, também ameaçado. Segurança. Dessa... Dessa forma aí. Mas está sendo... Veio... Só as novas apurações com a lei, que realmente... O que aconteceu, ou o que está acontecendo. E tem que passar uma proteção, né? Então... Então... Isso é preciso que a gente avalia mais. Se não tem mais argumentos. Está mais argumentos e mais provas. Para que aqui, tenha tomado uma aventura. Inclusive... Eu já convidei. Já fiz convite aí, uns três vezes. Duas vezes, mas eu fico um... Uma vez na emissão de rádio. Para que viesse aqui, mais também. Para que sejam entendendo o que a gente faz aqui no organismo. Como o direito, como o secretário. Mas que na parte de quem? Eu peço de ali a dúvida. Isso é difícil. O que está acontecendo? Mas ninguém explica. Ninguém conta razões. Para tanto. Isso é difícil do claro. Então, vamos ficar sabendo, mas que a gente pensa, né? Isso é fácil. O que faz o que eu queria dizer? Eu vou ter um vídeo. Numa internet. Facebook é feito. O que aconteceu? Um ouvinte e vocês... Então, o pai não queria dizer isso, ele vai ter a rádio à porta. Falar que ela desiste, que ela está à vitrine. Aí, o que está acontecendo? As provas são uma imprensa, documentada, fundamentada, para que o povo deixe o que realmente está vendo, e quem está também, com a verdade, né? Isso aí, você faz, vai continuar, não vão parar, não vão parar por aqui, tem um lugar mais frio. Não precisa ter uma coisa errada, já estão corrigidos, né? Espero que chegue ao ponto que não seja necessário a gente estar dando esses acolimentos negativos, e sim, para a atenção também, né? Hoje, ele é o perfeito da pintura, né? Ele gosta muito, ele não, o país, gosta muito de pintura, né? Eu até falei no trabalho, porque ele deveria ser um artista clássico. Ele gostava de pintar naquele dia, eu nunca vi. Então, o Palmin de Chão, que seja um dos capitães, era o oposto do prefeito, o prefeito gostava de construir. Mas pintar muito pouco, já ele não, eu gosto de pintar e eu gosto de pintar. O que é que vai, é que cada um tem uma maneira de administrar. Cada um tem uma pessoa que se opõe, não tem um jeito. Nós temos que aprender a conviver. Nessa situação, abraçamos as causas novas e corrigindo a nossa errada, né? A gente tem que levar muito tempo. A gente tem que levar muito tempo. A gente tem que levar muito tempo. Depois, vocês vão falar de finais, a todos os pedrava geneses. E como que as minhas filas não tinham convivência ou de convosca? Então, eu lembro aí, o amigo Pedro, eu quero fazer aqui meus agradecimentos mais, né? Agradecendo primeiro a Deus, nesse momento, sem ele, nós nos seguimos. E a família que estão recontrando também, por isso, e a todos aqueles que me apoiam, não só aqueles que votaram em mim, mas aqueles que todos caraventam, que variam até sair de trás, né? Tem a cor a beber, né? É, e todos falam em mim a cor. Eu quero deixar o meu mais sincero abraço a todos, desejar um bom dia, um bom dia a todos, que Deus esteja no coração de todos, que todos tenham paz aqui, para os líderes, para os líderes, para os líderes, e ele vem e vai ser amoroso, para os familiares também. E por hoje, o que eles falavam com ela, é que na próxima nós temos um pouco mais para falar de elogios, e é uma coisa que faz aí.